E hoje consta na pauta de julgamento do Tribunal de Contas duas denúncias contra órgãos públicos envolvendo pregão A primeira é contra a Secretaria de Estado de Saúde e trata sobre supostas irregularidades na contratação de empresa responsável pela nutrição e alimentação coletiva hospitalar A segunda é contra a Prefeitura de Varzé Grande e trata de denúncia acerca de supostas falhas no registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para manutenção e fornecimento de material do Parque de Iluminação Pública do Município A sessão plenária é realizada pela manhã e transmitida ao vivo pelo portal do TCE no endereço tce.mt.gov.br e pela TV Assembleia